Olha, a crise chegou até mesmo para o segmento de comércio eletrônico, que era visto como um dos setores de maior crescimento aqui no país. O faturamento das vendas pela internet caiu de um ano para o outro em todo o estado de São Paulo. Em Rio Preto, um levantamento do Sindicato do Comércio aponta uma retração de quase 9%. Diogo compra quase tudo pela internet. Notebook, celular, impressora e até um bebedouro. O autônomo diz que prefere esse tipo de comércio pela facilidade e pelo preço que acaba pagando nos produtos. O preço ajuda, ajuda bastante. É bem mais fácil você comprar hoje em dia pela internet do que você comprar pessoalmente numa loja. É, mas ultimamente o Diogo está se segurando quando o assunto é gastar. Mesmo pela internet, ele pesquisa bastante e só compra o que realmente precisa. Eu continuo dando uma pesquisada, mas eu não compro tanto quanto eu comprava antigamente. E tudo isso é reflexo de uma queda no faturamento do comércio eletrônico, segmento que até então era visto como um dos que não tinham sentido as consequências da crise. Em 2016, o setor faturou 8,7% a menos do que em 2015. Os dados são do Sindicato do Comércio de Rio Preto. A crise foi geral. Ela pegou tanto no mercado físico como no mercado do e-commerce. No estado, a queda do faturamento foi um pouco menor, 3,1% de um ano para o outro. Mas segundo especialistas, a tendência é de uma melhora nos próximos meses. É que o brasileiro está ficando mais confiante e o dinheiro está voltando a circular no mercado. Nós esperamos realmente já, dentro das programações, ter um aumento novamente nas vendas, tanto físicas como no e-commerce. Confiança também sentida pelo Danilo. Ele criou um site só para vender os livros que escreveu e aposta nesse mercado virtual. O método de venda online, ele pede que você forneça algo de valor primeiro para depois vender para o cliente. Então, nesse sentido, a gente criou o blog, a gente criou um site para realmente dar conteúdo e material para a pessoa, para que depois ela tome a decisão de venda. Então, essa diferença na forma como você faz negócio online e no mercado tradicional, faz toda a diferença no sucesso que você vai ter nas vendas online.